O que é geometricamente uma derivada? E aí você para e diz, Moura, eu não sei, Moura, eu sei, coloque aí nos comentários aí. A resposta correta é, geometricamente uma derivada representa o coeficiente angular de uma reta tangenciando uma função em um determinado ponto. E você diz, não entendi, presta atenção. Essa função aqui, ela vai ter um gráfico, você não precisa desenhar esse gráfico, mas pode fazer um rascunho, olha, essa função aqui, ela vai ter esse gráfico aqui. Está aqui o gráfico dessa função, eu estou apenas filosofando. Então, aqui está a minha função fx aqui, ou y, que é a mesma coisa. Essa função, ela tem um ponto bem aqui, que é o ponto, quando eu falo ponto, é o casal. É x igual a 1 e y igual a 1. Só que acontece que nesse ponto, existe uma reta tangenciando, uma reta raspando essa função nesse ponto. E essa reta, ela vai ter um coeficiente angular. Vai ter um M, que a gente chama lá em geometria analítica, o coeficiente angular por M. E sabe quem é esse coeficiente angular? Você vai calcular a derivada da sua função, coloque até de vermelho. Você calcula a derivada da função e substitui o valor do x, que eu vou chamar de x inicial. Então, é isso que eu estou conversando com vocês, que geometricamente, a minha primeira derivada representa o coeficiente angular de uma reta tangenciando a função em um determinado ponto. E agora, que tal o esquema? Ah, mas como é que eu faço para achar a equação da reta? Aí você lembra do curso de geometria analítica, que quando você quer achar a equação de uma reta, você sai pela equação fundamental da reta. Essa fórmula. Leia com o prof. Y menos Y zero igual a M vezes X menos X zero. De novo. Ioiô, mi, x, o. O que é isso? Estou lendo em japonês para você. Ioiô, depende do seu sotaque, né? Ioiô, mi, x, o. Y menos Y zero, M vezes X menos X zero. E aí você pergunta, quem é esse X zero, Y zero, X zero, Y zero? É apenas o ponto onde a reta passa. A reta passa por esse ponto um em um. Então, esse cara é o X zero e aqui é o Y zero. É o meu Ioiô, vai ser o meu ponto, que é esse X zero e esse Y zero que você tem. Então, você começa assim. Já para finalizar a questão, você diz, olha, eu sei que a minha reta, eu posso sair por aqui. Aí você coloca Ioiô, mi, x, o. Está bem aqui a minha reta. Só que eu já tenho na questão qual é o valor do Y zero? É um. O meu M, o meu coeficiente angular, eu vou obter. Para obter meu M, basta eu pegar a minha função aí e derivar. Eu vou achar a primeira derivada da minha função. O expoente vai para frente, diminui uma unidade. A derivada de X é 1 e a derivada de 1 é zero. E agora, nessa primeira derivada, eu vou substituir o valor do X, que é o número 1. 3 vezes 1 a segunda menos 1. Eu jogo o número 1, eu substituo o número 1 aqui, o X zero. E dessa maneira, eu vou obter o meu coeficiente angular, que vai ser 2. Porque 1 a segunda é 1 vezes 3, dá 3, menos 1, dá 2. E aí você já tem o nosso coeficiente angular. E você substitui aqui, filhão, o número 2. Que multiplica X menos X zero, que é o número 1. Agora é só ajeitar as contas. Y menos 1, 2 vezes X é 2X, 2 vezes 1 é 2. Esse 1 está subtraindo, passa somando, 2X menos 2 mais 1. E aí eu achei a equação da reta. Tem até um nome especial, equação na forma reduzida, quando você isola o Y. menos 2 mais 1 ficou menos 1. E aqui está a equação da minha reta. Só que não é uma reta qualquer. É uma reta tangenciando a minha função nesse ponto 1 e 1. Tem duas versões desse exercício. Tem uma versão que ele já dá o ponto, que foi essa. e tem uma outra versão desse exercício, que ele me dá apenas o valor do X zero. Olha, X zero é 1. Esse 1 bem aqui, X zero é o número 1. Como é que eu faria para achar esse Y zero? Bastava pegar esse 1 e jogar na função. Se você substituir o número 1 aqui na função e fizer as contas, vai dar 1. Nessa questão não teve necessidade, porque eu já falei o ponto 1 e 1. Ou seja, eu facilitei mais ainda a tua vida. Mas tem outros exemplos aqui que você vai encontrar que eu não te dou o ponto, eu te dou apenas o valor do X. Aí você substitui e acha o valor do Y. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Se ajudou, compartilhe. Até a próxima Rapidola. Epa! Não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula.